A volta do semáforo A falta de sinalização e desrespeito no trânsito de Araripina não é novidade. Hoje, dia 25 de outubro, foi trocado as lâmpadas de um semáforo, após semanas em mau funcionamento. O que podemos dizer é vergonhoso colocar a vida de pedestres e estudantes em risco, já que o semáforo fica localizado em uma esquina de uma escola.